Sem dormir no ponto, a Prefeitura de Mogi instalou 42 novos abrigos de ônibus. Já começaram a rodar 37 novos veículos, todos com Wi-Fi e tomadas USB para carregar o celular. E a segurança está mais produtiva. Impedimos 66% mais crimes que o mesmo período do ano passado. Nossa GCM também impediu pancadores e coibiu aglomerações. Prefeitura de Mogi das Cruzes. 100 dias de muito trabalho dedicados a você. 100 dias de muito trabalho dedicados a você.